Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento. Hoje eu, Júlio Senna, estarei aqui com Paulo Henrique de Figueiredo para trazer um assunto super interessante e importante de ser entendido dentro do Espiritismo. Mas antes de te falar qual é esse assunto, vou dar aqui as boas-vindas ao Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, e você, Júlio? Tudo, graças a Deus. Um abraço aos amigos aí que nos acompanham. Vamos falar de Espiritismo. Vamos e vamos falar de um tema que é super curioso. Eu li aqui a pauta, tive várias curiosidades, não fui pesquisar, Paulo. Não fui pesquisar várias dessas perguntas, porque eu quero aqui ouvir o que o Paulo tem a dizer sobre a psicometria. Se você quiser mandar aí a sua mensagem, deixar também as suas dúvidas, que podem ser respondidas no próximo programa, você pode mandar um WhatsApp, que é para o 11996-433827. Mande aí as suas dúvidas sobre a psicometria, que na semana que vem o Paulo estará aqui com o Cláudio Palermo de volta, respondendo as suas questões. Paulo, vamos começar esse assunto com a pergunta mais básica, e aquela que abre as portas para a gente entender o que é a psicometria. Olha, a psicometria, dentre os fenômenos pesquisados por Kardec, talvez seja o mais difícil de se classificar. Porque antes de iniciar os seus estudos sobre os fenômenos espíritas, Kardec, durante mais de três décadas, ele estudou o magnetismo animal, ele estudou os fenômenos do sonambulismo provocado, que muita gente não tem muita ideia do que significa sonambulismo provocado, né? Sim. A palavra sonambulismo, ela vem daquele fenômeno natural, da pessoa ser uma sonâmbula. Então, o sonâmbulo não sabe o que é, normalmente, a não ser que ele acorde fora da cama, né, que aí ele acha estranho, mas normalmente quem convive com ele é que conta. Olha, você levanta à noite, volta para a cama, fala... Tem gente que, no Rio de Janeiro, uma vez, fazendo uma palestra sobre o Mesmer, eu perguntei, sempre pergunto, quem que é sonâmbulo? E aí uma moça disse assim, olha, eu comecei a ver coisas mexidas, eu moro sozinha no apartamento. E aí eu pedi para uma amiga dormir comigo, porque eu comecei a achar estranho, eu fiquei com medo. E a amiga falou que ela levantou no meio da noite, foi na cozinha, preparou comida, sentou, comeu, voltou para a cozinha, lavou tudo, guardou e voltou para dormir. Totalmente sonâmbula. Sonâmbula, sem saber. Que interessante. E quem mexia na casa era ela mesma. Era ela mesma. Então, na época de Kardec, eles noticiam, por exemplo, um médico que aviava, fazia receitas. Sim. As que ele não tinha feito durante o dia, ele terminava sonâmbulo. Ele ia para o laboratório, aviava as receitas, e o interessante é que ele não acendia a luz. Então, imagina aquele trabalho de precisão, né? E ele fazia isso totalmente no escuro. De você pesar produtos químicos, tudo, e ele fazia no escuro, voltava para a cama e dormia, e quando ele acordava, estava o serviço feito, né? Esse era um caso de sonâmbulo que era... Sonâmbulo natural. Sonâmbulo natural. Sonambulismo natural. É claro que a maioria das pessoas vivenciam circunstâncias mais simples, né? Sim. Senta na cama, fala, alguns até levantam, andam pela casa, alguns saem de casa, né? Voltam. Então, qualquer pessoa que tem sonambulismo, se enfrenta uma situação de perigo, acorda. Então, não existe aqueles riscos que as pessoas imaginam, né? É como se tivesse um choque para aquela pessoa voltar a ser realidade. É, ela acorda. Como a gente acorda, se você estiver vivenciando uma situação de perigo, se acorda. Sim, sem dúvida. Então, a mesma coisa acontece com o sonâmbulo. Então, qual que é a característica do sonâmbulo? É, ele está dormindo e o corpo está realizando movimentos, atos que são condicionados. São aquelas coisas que a pessoa faz normalmente e aquelas atitudes, aqueles atos estão condicionados. Então, pelo espiritismo, a gente consegue dar uma explicação mais profunda, que a ciência não chega. Ou seja, o indivíduo sai do corpo, que é o que acontece com todo mundo que dorme. Sim. E o corpo, sem ele estar consciente, sem a alma dele estar consciente, realiza atos. Que são automatizados. Automatizados, falas automáticas ou normais dele falar e tal. E quando ele acorda, como ele não estava consciente, ele não lembra de nada. Então, esse é o fato explicado pelo espiritismo do sonâmbulismo natural. O que é o sonâmbulismo provocado? É uma relação entre o magnetizador e o sonâmbulo. Então, o magnetizador, ele vai aplicar passes, ele entra em sintonia com o sonâmbulo. Sim. Ele provoca o sono do sonâmbulo, o sonâmbulo dorme, sai do corpo com uma ligação mental com o magnetizador. Entendi. Se ele fizer esse fenômeno, que é o sonâmbulismo mais profundo, completo, ele pensa e o sonâmbulo escuta a voz do magnetizador fora do corpo. Entendi. E ele fora do corpo, ele responde e o corpo repete. Olha só. A resposta que ele deu. Então, é como se o corpo virasse um ventríloco, um boneco. E no fenômeno do ventríloco, ele faz a voz e o boneco responde. Então, é como se a alma do indivíduo fosse o que está falando e o corpo está respondendo. O corpo vira um boneco mesmo que responde. Então, ele só responde com coerência, porque ele não está ouvindo a voz do magnetizador, ele está ouvindo o pensamento. Que está conectado a ele. Tanto que se tiver mais pessoas no ambiente, o sonâmbulo não ouve. Ele só ouve o magnetizador. Sim. O que demonstra que o que ele está ouvindo do magnetizador não é o som da voz dele. Sim. Ele está ouvindo o que vem da ligação mental entre os dois. É como se ele estivesse ouvindo o pensamento. Essa alma desprendida do corpo, ela tem acesso a ideias e a pensamentos maiores do que ela tem no corpo? O sonambulismo, ele tem fases. Tanto que Kardec, ele escreve assim, eu estudei o sonambulismo por mais de 35 anos em todas as suas fases. Sim. Quando ele está falando fases, é porque o sonambulismo tem fases de aprofundamento. Então, o sonâmbulo sai do corpo e muitas vezes ele fica num ambiente como o nosso, com o raciocínio dele preso à personalidade. Então, você está conversando com o indivíduo ali preso à personalidade. Num grau mais profundo de sonambulismo, ele ganha a memória da alma dele. Entendi. Então, por exemplo, tem um discípulo de Mesmer chamado Pusseguir. E ele sonambulizou uma mulher e essa mulher estava com problemas de saúde. E quando ela entra em estado sonambulico, a alma dessa mulher falava dela mesma em terceira pessoa. Ela é muito teimosa. Então, seria a alma falando da sua personalidade, vamos dizer assim, enquanto no corpo. Sim. Porque quando você está fora do corpo, sua visão, conforme as suas condições, você pode ampliar. Exato. E aí, quando você entra no corpo, você está limitado pelo cérebro. Ou seja, você fica preso à personalidade. Então, essa mulher, ela fora do corpo, ela ampliava a maneira de ver, memória, tudo. E aí, ela deu todas as indicações. Ele falou assim, olha, ela está sofrendo, não é doença física. Ela está sofrendo por problemas de família, assim, 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 assim. Falando dela mesma. Dela mesma. E falou assim, olha, tem uma carta que ela guardou num armário tal, tal, tal. Se ela ler essa carta que ela nunca abriu, ela vai acabar com esse remorso. Era uma questão de família. Sim. E aí, quando ela acordou, ele fez isso. Foi com ela, abriu a carta. Realmente, ela teve um choque com o que ela leu. E passou a doença no decorrer dos próximos dias. Que interessante. E como que a gente consegue juntar esse tema, Paulo, do sonambulismo conduzido, né? É, provocado. Provocado, provocado. E essa relação com a psicometria que o espiritismo também vem trazer. Então, quando Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas, ele percebeu que não tinha, não era a mesma coisa dos fenômenos sonambúlicos. Sim. Ele falou, não, essa é uma outra classe de fenômeno. Então, quando um espírito vai se comunicar por um médium, o médium pode estar consciente. Então, no sonambulismo, não. Ele sempre entra nesse estado de trânsito, né? Tem um estado de especial do sonâmbulo que ele também pode ficar acordado. Que ele chama a tal da lucidez sonambúlica. Entendi. Ele falava assim, é um grau, sexto sentido, dupla vista. Dupla vista. Então, ele tem uma certa percepção da alma, mas ainda está lúcido. Essa é uma condição muito especial que não é todo sonâmbulo que conseguia ficar. Poucos. Na própria Gênesis, no capítulo que fala dos milagres do Evangelho, traz a dupla vista, né? Jesus. A dupla vista era exatamente isso, uma clara evidência. Eu estou aqui conversando com você e começo a perceber alguma coisa além. Sim. Em outro ambiente. Não é nem um espírito se comunicando comigo. É eu que estou percebendo por meio da capacidade do meu perispírito. Entendi. Essa é a dupla vista. Mas é um caso muito especial. Normalmente, o sonâmbulo, ele entra no estado de sono, dorme, aí ele desperta porque tem o sonambulismo natural nele, né? Sim. E aí ele sai do corpo e acontece os fenômenos sonambúlicos. Quando Kardec começou a estudar os médiuns, ele viu que isso não acontecia. Que os sonâmbulos, eles eram influenciados por um espírito. Sim. Há uma fase intermediária, que inclusive é o caso da Jafé, por exemplo, que ela sai do corpo e ela reproduz o que o espírito está falando. Então, é o médium sonambúlico. Sim. Ela sai do corpo, como sairia antes, como eram os fenômenos sonambúlicos anteriores, e vê um espírito. Aí o espírito, as pessoas perguntam, o espírito responde e ela repete o que o espírito falou. Sim. É como se fosse um telefone sem fio ali. É. Bom. Os sonâmbulos, agora vamos na... Eu precisei colocar esse contexto, né? Lá a gente traz essa introdução, né? Esse preâmbulo. Por quê? A psicometria já ocorria com os sonâmbulos. Entendi. Então, como é que funcionava? Entre as cartas de Kardec, por exemplo, que nós temos lá do Canuto Abreu, tem alguns fatos desse. Uma pessoa escreveu para Kardec falando sobre as situações de doença de um parente. Aí Kardec falou assim, olha, manda um pedaço de uma roupa, porque aí a gente entrega para a sonâmbula e aí ela vai identificar tudo. Numa outra ocasião, Kardec e a esposa, eles cuidavam de uma criança. Não sabemos ainda o que tipo de relação que era, se era uma adoção, mas eles cuidavam de uma criança. A criança ficou doente. E Kardec estava viajando. Aí ele escreve para a Meli e fala assim, olha, me manda um corte um pouco do cabelo dela, que eu vou numa sonâmbula muito lúcida e eu quero levar para ela fazer um diagnóstico. Ou seja, ela tem contato com aquele objeto e ali ela recebe informações, ela... Ela consegue... Sensações. Por onde aquele objeto passou, ela consegue ter informações. Então, o que que evidencia esse fenômeno? Então, é difícil a gente definir o quanto esse fenômeno é anímico. Anímico seria assim, os que são ocasionados pela própria alma do sensitivo. Sim. E mediúnicos é quando é a ação de um espírito sobre o sensitivo. Então, nós ficamos numa situação difícil de classificar a psicometria, porque a capacidade ela tem que ser do indivíduo. Então, por exemplo, quando você colocava os sonâmbulos, todos eles tinham essa psicometria. Então, se entregava um objeto, ela identificava quem era. Sim. Então, o que isso demonstra? Que a gente, no uso, no convívio, no cotidiano, nós temos o corpo físico e temos um perispírito. Com o perispírito, nós estamos, de certa forma, impregnando tudo à nossa volta. É como se a gente deixasse um rastro. Uma marca em cada coisa. E as coisas que a gente tem mais contato, ficam mais impregnadas. Então, é óbvio que não tem nada da matéria do mundo físico nos objetos. Então, de certa forma, todos os objetos, que se a gente for pensar, tudo que tem no mundo físico tem um reflexo na espiritualidade. Sim. Os animais têm alma, as células têm alma, até os átomos têm um ser ali por trás. Então, certamente, tudo que tem no mundo físico tem um reflexo na espiritualidade. Então, quando a gente lida com os objetos, a gente impregna, o ambiente impregna. Então, é possível ler a história a partir dos objetos. Por exemplo, uma pessoa que tenha essa faculdade de psicometria, poderíamos dizer assim, essa característica, né? Se ela está aqui em contato com esse microfone, ela teria uma série de percepções e informações por conta desse objeto. De todo mundo que se relacionou com o objeto. É claro que vai ficar mais forte quando é um objeto pessoal. Entendi. Agora, é claro que essas percepções podem ser direcionadas, organizadas e ampliadas pelos espíritos que estão lidando com o fenômeno. Aí a gente poderia dizer que a psicometria, ela tem uma ligação com mediunidade? Então, aí sim. Quando a gente tiver um espírito participando do fenômeno... Então, por exemplo, vamos dizer que você tem a capacidade da psicometria. E você seja médium também. Então, vamos analisar os dois fatos. O sonambulismo e a mediunidade. No caso do sonambulismo, vai ter que vir o magnetizador, colocar você no estado sonambúrico, você dorme. Aí você desperta, mas já está fora do corpo, em contato mental com o magnetizador. Aí você está pensando fora do corpo. Sim. Então, quando eu entregar o objeto, a sua percepção do objeto vai ser mais profunda. Porque você está fora do corpo. Quanto maior a capacidade da evolução desse espírito, do sonâmbulo, mais ele vai ter agilidade no mundo espiritual. Vou ter mais acesso a outras informações. Isso, porque os sentidos do espírito se ampliam conforme a evolução intelecto-moral. Sim. Então, cada um de nós tem um grau evolutivo. Quanto maior o grau evolutivo, quando a gente se desprende, mais capacidade você tem no mundo espiritual. Então, alguns podem pegar um objeto e não perceber nada. Outros espíritos percebem com mais profundidade. Alguns podem ver a história inteira de quem estava ligado àquele objeto. Sim. Então, os espíritos desprendidos têm a mesma capacidade conforme a evolução. Então, se eles aproximam de um objeto, ou... Aqui a gente vai longe, né? Mas tem objeto da espiritualidade. Então, se eles têm contato com o objeto da espiritualidade, eles conseguem rastrear a história disso. Sim. Então, é como se a matéria do mundo espiritual tivesse em si, conforme a sua concentração, registros de memória. Então, não tem nada a ver com a matéria do mundo físico. Nós estamos falando da extraordinária matéria do mundo espiritual. Apenas do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Legal. Então, aquele objeto está impregnado de uma matéria do mundo espiritual que carrega uma memória que pode ser lida por um sensitivo ou por um espírito. Quando o espírito ajuda o sensitivo ou o médium, então, você não precisaria... Vão dizer que você é um médium. Eu lhe dou um objeto, começa a vir algumas ideias e lembranças. Um espírito, ele pode ajudar essas a ficarem mais claras. Então, ele vai influenciar a você de tal forma que você relembre informações ou tenha acesso a informações mais determinadas e tal. Então, haveria uma condução. Então, esse fenômeno se tornaria mediúnico. A gente tem um médium muito famoso que tinha essa questão da psicometria, que é o próprio Chico, né? Tem algumas histórias de que ele recebia objetos e ele conseguia captar as informações e a história desses objetos. Exatamente. Então, ele poderia usar o fenômeno anímico, ele ali mesmo conseguir captar, mas também poderia ter um espírito ampliando o entendimento dele sobre os objetos. Depois de Kardec, o magnetismo animal nunca mais se tornou o mesmo. Por quê? Quando você vai fazer o uso do magnetismo para curar alguém, certamente tem algum espírito ali envolvido. Se você faz uma prece, aí sim eles vão vir, o paciente faz a prece. Então, antes de Kardec, os espíritos participavam dos fenômenos sem que as pessoas se dessem conta. Então, eles imaginavam que era a capacidade do magnetizador. Então, depois de Kardec, é difícil você definir. Apenas para estudo, você separa fenômeno anímico e fenômeno mediúnico. Porque na prática, sempre tem interação com espíritos. Nenhum médium sabe dizer se o que está vindo à mente dele é só ele ou tem algum espírito ajudando. Essa é uma questão muito interessante quando a gente fala de mediunidade. Como entende esse pensamento, essa ideia, ela é minha ou ela vem 100% do espírito? E a gente lembra aquela questão do livro dos espíritos de que somos influenciados o tempo todo. Com certeza. E acho que isso não é difícil explicar. Júlio, você faz vários programas também. Sim. Alguns de podcast, alguns de TV e tal. E você vai falar sobre alguns assuntos. Quando você vai falar, você é espontâneo. Sim. Agora, dá para dizer cada frase de onde veio, são todas suas? Com certeza não. Aí você vai falar assim, puxa, isso eu li em tal lugar. Isso aqui foi uma pessoa que me falou. Se eu pegasse um programa seu e a gente fosse analisá-lo, você, talvez vários desses, você fala, ah, isso aqui foi, eu li em tal lugar. Isso, ou seja, aqui no mundo você está em contato com uma diversidade de pessoas. Sem dúvida. O médium, ele funciona da mesma forma. Quando ele vai tratar de um tema, ele certamente vai sintonizar, muitas vezes, com o espírito mais próximo dele, que ajuda ele no seu desenvolvimento, nas suas ideias, nos seus trabalhos e tal. Quanto mais sério ele for, melhor vai ser esse espírito. Mas a mente do médium começa a se sintonizar com todos que se interessam naquele assunto. Então, uma vez conversando num trabalho mediúnico com um espírito, sobre isso, ele disse assim, olha, não é médium e nem espírita para estar em contato com espíritos. Ele falou, todas as pessoas. Se um indivíduo começa a pesquisar um assunto, e um cientista que trabalhava nessa área em vida, ele morre. Acabou a pesquisa dele. No mundo físico ele não pode pesquisar. Se ele encontra alguém que está pesquisando na mesma área que ele, ele tem todo o interesse em ajudar. Então, o indivíduo, conforme ele vai se aprofundando naquela pesquisa, vai se interessando, vai se dedicando, o espírito percebe, não, esse cara é sério. E começa a inspirar ele para encontrar coisas. Então, não tem nada no mundo que se faça sozinho. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o Espiritismo e perceber que ele reexplica o mundo, a vida, o universo, quem somos. E a relação que a gente tem com esse mundo espiritual, né? Cada vez mais nós vamos descobrindo que nós não somos seres isolados. Nós somos seres... a gente tem uma vivência coletiva. Eu acho que essa percepção é que vai mudar o mundo. Sim, sem dúvida. Porque, por incrível que pareça, nós, ocidentais, não temos memória disso. Mas se você vai conversar com pessoas que estão próximas da cultura do índio, a cultura da ancestralidade africana, você vai saber que eles têm, no cotidiano, a ideia da vivência coletiva. Então, o africano, na aldeia, isso está presente na África como um todo, ele considera o seu desenvolvimento, não pessoal, mas coletivo. Isso é válido ainda hoje. Então, uma moça de uma aldeia que consegue ir para a universidade e ganha um diploma, o pensamento dela fala, nossa, eu engrandeci minha aldeia, eu fortaleci meu povo. E o grupo da aldeia dela fica feliz por ela, pensando na mesma coisa. Puxa, ela representa todos nós. Isso também é válido quando ocorre o contrário. Então, quando alguém está doente, alguém está em dificuldades, alguém está perdido, alguém está em sofrimento, a aldeia inteira vê ele como sendo parte deles. Não é assim, ah, nossa, aquele cara ficou estranho, vamos excluí-lo. Coloca de lado. Esse cara não é mais do nosso grupo, ele está muito estranho. A pessoa entra em depressão, ninguém mais conversa com ele, né? Nossa, eu estou em depressão. Aí, em vez das pessoas ficarem solidárias, cara, não vou me aproximar dele, como se fosse até uma doença contagiosa. Isso é comum. Ou seja, o entendimento disso pode mudar as relações que nós temos com as pessoas. Pode. Nós vamos resgatar o que, na minha opinião, isso do índio e do africano é inato. É como se fosse a solidariedade presente na nossa formação como alma. Se viemos de Deus, né? Agora a gente tem que fazer isso racionalmente e transformar isso como regra social. Então, essa ideia de que alguém está mal, a gente, é nós, um pouquinho de cada um de nós. Sim. Se a gente fizer, essa é a solidariedade que vai transformar o mundo. Então, o mundo vai se dividir em duas fases. A primeira fase que a gente viveu até agora, que foi um preparo para a próxima, que é o mundo solidário. Esse mundo solidário, ele vai trazer como consequência segurança, paz, né? Confiança, outro. Porque não vai ter conflitos. Confiança mútua. E vai trazer uma felicidade que, possivelmente, no início, não nos afasta dos problemas. Sim, claro. Mas, quando você percebe que se você tiver um problema, todos vão estar lutando por aquilo, por pior que seja o problema, qualquer solução vai ser a melhor solução. Você vai conseguir lidar melhor com isso, né? Isso. Como que a gente poderia entender, Paulo, nesse contexto que você está trazendo para a gente, né? Dessas relações, e como isso melhora a maneira como a gente está com o outro. O fenômeno da psicometria, ele pode ser usado de uma maneira útil nesse processo? Com certeza. Em verdade, a gente pode, do ponto de vista filosófico, sair do fenômeno da psicometria e demonstrar que ele confirma, por exemplo, a pesquisa que o Mesmer, que é o criador do magnetismo animal, fez. Porque o início da pesquisa dele é dizer, tudo está interligado. Não tem nada separado no universo. Sim. Então, a saúde do indivíduo, ela pode ser fomentada pela harmonia do universo. Então, quando ele se aproximava para ajudar alguém no sentido da cura, ele dizia isso, olha, o meu corpo sintoniza-se com o seu e os dois lutam contra a doença. Então, por trás da psicometria, por trás dessa cura do Mesmer, é o prenúncio do mundo novo. Sim. Aí, quando vem Kardec, é que a gente, é importante a gente estudar a história, porque a gente vai vendo o progresso das ideias, né? Sim. Então, você vê... É um encadeamento, né? É. Esse sexto sentido já era conhecido antes de Kardec. Mas, quando ele vai começar a conversar com os Espíritos, e os Espíritos falam, olha, nós estamos perto de vocês, a gente tem um corpo, você tem um corpo similar ao nosso, que é o perispírito. E ele fala, por meio dele, nós estamos todos interligados. Então, aí, o que Kardec fez foi explodir essa ideia, e é por isso que Kardec, ele é portador da mensagem da nova era. Porque ele está dizendo, olha, fiz uma descoberta fantástica. O que era... Quando você vai ver o imã no passado, e vai indo para trás, ele era uma... Antes da bússola até, ele era só um brinquedo. Os chineses colocavam num pedacinho de madeira e faziam como se um barquinho andasse sozinho, né? Usando um ferro para conduzir embaixo. Era então uma brincadeira de salão. Hoje, ele é um fundamento, motores, tudo, né? E aí, depois, eletromagnetismo, é o mundo todo que se descobre. Evoluiu com o passar do tempo, né? Um pequeno fenômeno, que antes não se dava atenção. Quando você coloca a atenção nele, você cria um... Então, nós estamos falando do que a gente poderia dizer, que seria a tecnologia do ser humano. A gente tem uma tecnologia social, vamos dizer assim. Até então, a gente lidava com a tecnologia da matéria. Sim. Então, agora, quando a gente descobre que nós estamos interligados, tudo tem que ser repensado. Tem que ser repensado a medicina, tem que ser repensado a educação. E quando a gente descobre que os indivíduos se desenvolvem pelos seus próprios valores, e não de fora para dentro, o que foi feito até hoje de condicionamento, por exemplo, a escola é um puro condicionamento. Sem dúvida. Todo mundo repete a mesma coisa. Castigo, recompensa. Isso é técnica de condicionamento de animal. E que até hoje se mantém, né? Se mantém. Mesmo estando no século XXI, que tudo já conseguiu evoluir, a tecnologia, a medicina, a ciência, essa parte da educação ainda... É retrógrada. É a coisa mais antepassada que existe. E por que isso? Porque as coisas só mudam quando você entende com o que está lidando. Então, se a gente olhar para o ser humano e descobrir que ele é autônomo, que ele tem valores próprios, e que ele é que tem que se desenvolver e não você treiná-lo, então a gente não vai mais olhar o ser humano como um animal, mas como um indivíduo que tem que adquirir as próprias capacidades e, consequentemente, ser senhor dos seus valores e das suas responsabilidades. Sem dúvida. Então, quando a gente enxerga isso, isso é tecnologia. O que eu posso fazer com isso? Vai ser a tecnologia. A gente tem que ter uma descoberta e a gente cria uma tecnologia. O que eu posso fazer com isso? Eu mudo a educação. Então, a educação centrada no indivíduo. Ah, mas eu tenho que ensinar. Tudo que era para ser descoberto já foi, mas ele tem que ser descoberto por ele. Os jovens, as crianças, têm que descobrir elas de novo o que os grandes pensadores do ano passado descobriram. Até para que elas deem o próximo passo também, né? As descobertas não vão parar por ali. Isso. E o Newton, por exemplo, quando ele descobre as relações do universo, ele não descobriu para resolver os nossos problemas. Ele descobriu para a gente estudar o que ele fez e redescobrir junto. Ah, puxa, então é isso que ele descobriu. Você descobre de novo. Então, a redescoberta é o mecanismo verdadeiro do aprendizado. E para isso, você não tem que ter alguém ditando. Ele tem que lidar com o problema. Ele tem que entender o problema, tentar resolver, não conseguir e ver as soluções que foram encontradas. Perfeito. Esse é o mundo novo. Vou aproveitar que a gente está nesse papo aqui que é super interessante e profundo e convidar você que está aí nos acompanhando, que você divulgue esse programa, que você leve ele adiante, compartilhe. Se você está no Facebook, pode clicar aí no botão compartilhar ou pode marcar nos comentários, arroba o nome de alguma pessoa que queira assistir ou que você acredita que vá se interessar por esse assunto e ela vai receber uma notificação lá no Facebook dela. Pode mandar também pelo WhatsApp. A gente sabe que existem muitos grupos de WhatsApp de estudo do Espiritismo e com certeza esse tema você vai poder compartilhar e estudar um pouco mais sobre a psicometria. E se você tiver dúvidas, que eu sei que surgem muitas, já me vieram várias aqui, você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp. Deixe a sua dúvida. Na semana que vem, Paulo, a gente vai separar aqui, né? A gente passa para o Cláudio essa incumbência de pegar as melhores dúvidas e trazer aqui para serem respondidas. Paulo, a gente está falando aqui da psicometria, de como existem tecnologias, né? Para a gente, de certa forma, usar e desenvolver como seres humanos. Existe alguma aplicação prática que a gente possa trazer aqui para quem está nos acompanhando da psicometria hoje? Olha, a psicometria, na época de Kardec, ela era mais plena entre os sonâmbulos, que era o mais comum porque eles faziam um diagnóstico. Inclusive, descobriam pessoas desaparecidas, né? Então, eles encontravam pessoas desaparecidas tendo contato com uma peça de roupa, qualquer coisa da pessoa, né? Então, os médiums também faziam uso da psicometria, mas era um fenômeno mais presente nos sonâmbulos. O fenômeno do sonambulismo provocado sumiu. Não tem mais pesquisas sendo feitas. Ela fazia parte do cotidiano no século XIX, contemporâneo de Kardec, desde o começo do século, mas depois, na virada do século, esse fenômeno sumiu. E médiums que têm psicometria são poucos. E aí gera um novo problema, que é a confirmação. Então, com a mediunidade, como as informações são mais dispersas, é difícil você confirmar. Sim. Então, ela se tornou um fenômeno raro. A psicometria é um dos fenômenos mais raros. Mas, por outro lado, pela teoria, a gente sabendo que nós estamos impregnando, por mais que não tenha ninguém à nossa volta, a nossa história está registrada para sempre, a gente tem que começar a ver que forma que a gente lida com o universo, né? Como a gente se relaciona com o outro e também com o que está à nossa volta. Até o espaço à nossa volta, nós estamos nos relacionando com ele. Essa é uma dúvida que surgiu também. A psicometria, ela só tem a ver com objetos, ou essa pessoa, ela pode ter percepções do ambiente em si? Porque é muito comum a gente ouvir pessoas que falam assim, fui em tal ambiente, entrei numa casa e eu não me senti bem. Ou, ao contrário, me senti muito bem. É, isso que você falou é importantíssimo. Porque é o seguinte, tem uma questão técnica que normalmente não se leva em conta. Um médium, ele não percebe sensações dos outros, nem do ambiente. O que acontece é que ele entra em sintonia com um outro, ou com o ambiente, e ele vai perceber as sensações dele. equivalentes ao ambiente em que ele está. Isso quer dizer que duas pessoas no mesmo ambiente podem ter percepções diferentes? Não, pode ter percepções diferentes, mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que nós dois sejamos sensitivos. Sim. Aí a gente entra os dois no ambiente, e que está impregnado por pessoas que tinham muita tristeza ali. Então, se a gente consegue impregnar um objeto, a gente consegue impregnar um ambiente, né? Então, vamos dizer que a gente entra lá e a gente vai sentir tristezas. Aí eu viro para você e falo assim, nossa, Júlio, eu estou sentindo aqui uma tristeza profunda aqui nesse ambiente. Essa tristeza que eu estou sentindo é a minha equivalente. É como se a gente entra em sintonia, mas o que eu sinto é meu. Sim. E você, então, isso é muito relativo, porque você vai sentir também. Você pode até, vamos dizer que a tristeza não seja algo muito comum em você. Sim. Então, você vai dizer, nossa, eu percebo que é muito triste aqui, mas você não fica o triste. Sim. Então, é muito importante as pessoas começarem a aprender a se desligar. Eu posso perceber que o ambiente está muito triste, mas eu não preciso ficar triste. É como se fosse, eu posso ver que o ambiente aqui está quente, mas eu não preciso... Nossa, aqui está gelado nesse freezer. Aí você vai ficar, precisa ficar uma hora para saber que está gelado? Para ter certeza. E congelar a mão? Não. Você põe a mão, você sabe que está gelado. Sim. Ah, lá fora está frio. A gente, às vezes, abre a janela, né? É. Não, você está frio. Não, você abre e fica ali tomando vento? Não. Então, é a mesma coisa as relações que a gente tem com as sensações do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, não existe nenhuma sensibilidade física. O ambiente do mundo espiritual não transmite frio, nem calor, nem nada do que é físico. Mas você entra em sintonia com sensações, sentimentos, percepções, pensamentos, ideias. Então, a matéria do mundo espiritual fica impregnada dessas coisas. Sim. E o controle que você tem sobre as suas emoções é que vai dar a sua tranquilidade. Então, você entrou num ambiente que tem uma sintonia que provoca a tristeza, se você é um indivíduo que está com o desequilíbrio da tristeza, você vai ficar muito triste e vai sair de lá e vai continuar e vai aprofundar. Sim. Mas isso é seu. Aquilo só provocou. E o que essa pessoa poderia fazer para cortar essa sintonia? Ela tem que começar a aprender a ter controle sobre as emoções, que é o que a gente não faz. Às vezes, as pessoas pensam que emoção é uma coisa que acontece do cérebro, na cabeça, e que não tem consequências. Não, da mesma forma que a gente condiciona movimentos, a gente condiciona sentimentos. Então, a tristeza, prazer, raiva, medo, são emoções básicas, que são coordenadas pelo cérebro, são importantes para o corpo. Então, quando você, reiteradamente, tem pensamentos de tristeza, seu cérebro vai se continuar a condicionar para a tristeza. E aí, às vezes, independente da sua vontade, ele vai colocar você nessa emoção. Se todo dia de manhã você levanta e fala, que dia horroroso, nossa, que preferia não ter levantado, e você entra nesse desânimo, nessa tristeza, vários dias que você fizer isso, o cérebro memoriza. E aí, um dia você vai levantar e ele vai colocar você nesse estado. Automaticamente. É, porque ele automatiza como automatiza movimentos. Às vezes, na palestra, eu brinco e peço para pessoas fazerem esse movimento aqui. Não sei se você já fez. Já. A mão direita para fora e a mão esquerda para dentro. Você consegue, Juliano? Acho que sim. Tenta aí. Uma mão para fora e isso. Você sabe também. Já. Mas isso aqui, por exemplo, eu consigo fazer porque eu condicionei. Sim. A maioria das pessoas que você pega desprevenido, quem está em casa tentando aí, às vezes não está conseguindo. Se fizer a primeira vez... É. Agora, quando você condiciona, não é mais o consciente. Aí é uma área do cérebro que controla movimentos inconscientes. Então, esse movimento que eu estou fazendo não é consciente. É inconsciente. Sim. Por isso que eu consigo fazer com destreza. Emoções também são condicionadas. Então, a gente está falando aqui de um movimento que ele é físico. Isso. Ele é material. Condicionamento de movimento. E a gente pode, então, condicionar uma emoção também. Emoção. As respostas. Por exemplo, eu começo a ficar com muita raiva de uma pessoa. Eu associo a imagem da pessoa àquela raiva. Então, em algum momento que o cérebro vê aquela imagem da pessoa, já vai colocar você com a raiva. E aí você vai reagir e vai lidar com aquela pessoa. O cérebro vai dar o estímulo da raiva. Aí você não se dá conta de quem é você. Eu estou usando um corpo. E aí você pensa que aquela raiva é sua e aprofunda. Então, tem duas formas de viver. Ou passivo ou consciente. Viver passivo é você viver os condicionamentos. Você acorda de manhã e você vive passividade e condicionamento ao dia inteiro e dorme. Isso a gente poderia dizer que é aquela sensação que algumas pessoas relatam de que elas acordam e quando elas vão para casa dormir, é como se elas não tivessem tomado contato com o que aconteceu no dia. Ela não viu o dia passar. Então, assim, eu nem sei o que aconteceu direito. Não lembro o que eu comi, o que eu fiz. E às vezes uma pessoa fala assim, ela encontra com alguém de manhã, trata mal, e aí encontra de novo atalho e a pessoa fala, oi, tudo bem? Como tudo bem? O que foi que eu fiz? Nossa, eu nem lembro. Foi automático. Foi automático. Então, a gente condiciona. Lembra do sonâmbulo? Sim. Que ele dorme e ele faz as coisas automáticas? Então, aquilo é o que a gente está fazendo com o corpo. Então, somos sonâmbulos despertos. É, porque o nosso corpo, ele é um animal condicionável. E a gente vai passando os anos e vai condicionando respostas, movimentos, emoções e tal. E a gente cria uma personalidade. Sim. E aí, às vezes, a maioria das pessoas viram prisioneiras da personalidade. Eu sou assim. Entendeu? Ah, não, eu não posso ver isso que eu sinto tal coisa. Não. O seu cérebro condicionou. Ah, alguém vai perguntar, e como é que eu saio disso? Descondiciona. Essa é a pergunta de um milhão de reais, né? E a resposta é simples. Você tem que fazer o processo de descondicionamento. Sim. Imagina que você faz uma coisa de manhã cedo, que você não gosta. Sim. Até coisa de movimento mesmo. Ah, eu levanto e esqueço de fechar a porta. E eu quero lembrar de fechar a porta. Só que sempre que você lembra, você não está mais lá naquela situação. Já passou, né? Mas você fala, caramba, eu quero lembrar. Então, qual é o processo? Você vai insistindo até que uma hora você vai lembrar perto do que fez. Aí você pega, deixa a porta aberta, sai. Aí você fala, caramba, lembri. Olha, eu estou deixando a porta aberta. Aí você volta e fecha. E fecha. Aí, uma hora, você vai lembrar na hora. A hora que estiver saindo. Você está saindo, caramba, preciso fechar. Aí fecha. Aí você começou a inverter. Aí chega um certo momento em que você já fecha. Aí você esquece de novo. Aí você não precisa mais pensar naquilo. O cérebro automatizou, mas automatizou algo positivo. Isso. Então, na época de Kardec, eles diferenciavam isso dizendo hábito, o que hoje não tinha a palavra condicionado. Mas eu vou trazer para hoje o que Kardec falava. Ele dizia assim, tinha a psicologia da época de Kardec. Tem o hábito condicionado e o hábito adquirido. Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Sim. O que é o hábito adquirido? É igual o condicionado, só que você escolheu. Então, eles diziam, o que é o conjunto dos hábitos adquiridos? É que você cria uma personalidade que tenha hábitos, porque é inevitável, mas os hábitos todos que você escolheu. Eu acho que a melhor forma de agir é essa. E aí isso vira um hábito. A tal ponto que a gente pode resumir e dizer o seguinte, todas as imperfeições e todas as virtudes são hábitos adquiridos. Olha só. A gente poderia dizer, nesse contexto da psicometria e da relação que a gente tem com as pessoas, com os objetos, ambientes, que muitas das pessoas têm hábitos adquiridos de outras pessoas, que é o efeito manada. É, aí não ser adquirido, é condicionado. Condicionado. Porque vem de fora, não é ela que quis. Ah, perfeito. A moda, alguém que treinou ela, por exemplo, na infância, na infância não somos treinados inconscientemente, e você não percebe, mas você continua fazendo desde a infância. Então, quem você quer ser? Você pode escolher e querer ser alguém diferente. Mas você traz toda aquela bagagem, aquela experiência. Moda, exigência social, educação da infância, tudo isso acaba... Se você não prestar atenção, a sua personalidade é toda determinada pelos outros. O que a igreja, na sua infância, falou que era certo, que era errado. Os pais, né? E aí, os seus hábitos todos já vieram prontos. Aí você está usando um corpo que tem uma personalidade que tem, às vezes, pouco de você mesmo. E, às vezes, isso é que vai trazer tristeza e insatisfação. É o que muitos jovens estão vivenciando hoje, né? Isso. Poxa, eu não sou quem eu queria ser. Então, a gente tem que ter o esforço de estudar isso e falar, caramba, eu estou usando um corpo, eu sou uma alma usando um corpo. Essa personalidade não sou eu, eu formei ela com a ajuda dos outros. Ou ela foi adquirida ou condicionada neste corpo. Exatamente. E quanto mais forte é o condicionamento externo, por exemplo, a rigidez do ambiente que você viveu e tal, pode ser muito longe do que você queria. Sim. Os seus hábitos. A gente pode relacionar isso com aquela questão da diferença de autonomia e heteronomia? Exatamente. A autonomia é quando você reorganiza os seus hábitos para que eles sejam de acordo com o que você escolheu. Sim. E o importante é que isso nunca vai acabar. Porque por mais que você escolha um hábito novo, agora você está pensando de uma maneira. Você pode aprender mais, mais para frente. Aí você fala, caramba, também não era bem assim que deveria ser. Então, nós somos um eterno refazer. E somos projetos de nós mesmos. Nós temos que descobrir isso. Sim. Porque o mundo foi construído até agora de tal forma que as pessoas não fossem senhoras de si mesmas. E não refletissem sobre isso. Isso. Como é que é um exército? Qual que é o exército perfeito? Um batalhão. É, o que não pensa e só segue ali o que o... E isso não está representado em marchar? Sim. Então, todos estão fazendo o mesmo movimento igualzinho. Isso mostra o quê? A mais... Não tem nenhuma autonomia. Zero, né? Até a perna que você usa para andar, ela tem que ser... Ela está igualzinha do outro. E a marcha é a exemplificação disso. Olha, todos eles são robôs teleguiados. Esse é o mundo velho. Sim. E qual que é o mundo novo? O mundo novo é da mais absoluta diversidade. Que cada um seja o que é. E por ser o que é, ele é diferente dos outros. E nós vamos ser muito mais fortes pela diversidade. Porque a igualdade, você faz centenas reproduzirem o que um pensou. E na diversidade, a gente não tem limites no que vamos conquistar. Você amplia com o quanto mais pessoas estiverem ali, né? Mais diversas vão ser as abordagens da natureza, os entendimentos, as ideias, as soluções. E aí sim nós vamos viver um mundo que vai ser muito diferente do mundo velho. Porque o mundo velho, eles são milhares de anos tentando manter as pessoas submissas. E o mundo novo, quando as pessoas começarem a ser senhoras de si mesmo, a rapidez do que isso vai mudar o mundo, vai ser inacreditável. Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja uma educação moral, para que essa autonomia, ela também não seja algo prejudicial e negativo para o mundo. É preciso que a gente traga para a divulgação do Espiritismo, conversas como essa que a gente está tendo com quem está nos ouvindo. Sim. Sabe, falar da questão profunda do que o Espiritismo vem propor. Porque você vê, a gente consegue sair. Por que o Espiritismo é ciência, filosofia e moral? E moral. Porque nessa conversa nós passamos pelos três. Sem dúvida. A gente começou falando de psicometria científico. Sim. E a nossa conversa foi científica. Foi. Explicar o que é sonambulismo, os detalhes disso. Caminhou para a filosofia. Esse fenômeno demonstra que estamos interligados. Depois a gente foi para a aplicação disso. Sim. E aí caímos na moral. Então, isso é que é o Espiritismo. Quando a gente consegue transformar os detalhes nele na complexidade. É como se ele fosse holográfico, o Espiritismo. Sim. Holograma, não sei se hoje é muito comum o holograma. Em breve será mais. Aquelas imagens. Você já viu aquela imagem holográfica que você quebra e aí você vê o menor no grande? Não. Não. Você não viu isso? Não. Já vem filme. Não, isso numa época atrás ainda tinha... Você via isso no cotidiano. Eram umas fotografias que eles chamavam de fotografia holográfica. Aí vão dizer que tem um leão. Quando você quebra uma fotografia de um leão, ficam os pedaços do leão, não é? Essa imagem holográfica, você quebrava e cada pedacinho tinha um leão. Olha só. Ela reproduzinha numa escala menor. É, era uma imagem que você quebra e os pedaços reproduzem sempre o todo. Sim. Então, o Espiritismo, ele é assim. Quando você vai estudar um pedacinho do Espiritismo, o todo está presente naquele pedacinho. Ou seja, cada pergunta, por exemplo, do Livro dos Espíritos, você coloca lá ciência, filosofia e moral... Em tudo, em tudo. E explora ela. Sempre ela vai trazer esses três aspectos. E você acredita que a gente trazendo isso para a nossa vida também seja uma maneira de colocar o Espiritismo em prática? Eu acho que mais do que ser isso. Eu acho que é a única maneira. E o Espiritismo, ele não vai ser por meio do Espiritismo que nós vamos conquistar o mundo novo. O que acontece é que o Espiritismo é a melhor explicação que temos hoje para o mundo novo que vai inevitavelmente ocorrer. Sim. E que muitas coisas vão surgir, vão ampliar. Independente. A autonomia vai tomar o mundo. E não vai ser o Espiritismo que vai fazer isso. Só que o Espiritismo explica isso. Sim. É um dos caminhos. Então, quando você tem uma explicação, você faz com muito mais... É a mesma coisa. Você vai montar um quebra-ca... Um... Um daqueles aviõezinhos de montar e tal. Se você tiver bastante experiência, você monta sem o mapinha. Com o mapinha você monta muito mais fácil. E até as pessoas que não têm tanta experiência, com o mapinha conseguem. É a mesma coisa. O próprio Lego é isso, né? Vem ali o mapinha, você consegue montar. Mas tem as peças soltas também. Isso. Exatamente. Você pode usar. Então, eu acho que o Espiritismo, ele é assim. Olha, ele é um mapinha. Então, se você... Não é que você não vai conseguir fazer sem ele. Mas com ele fica muito mais fácil. E não é que o Espiritismo traz todas as respostas. É a ideia do Lego. Sim. Ele traz para aquela formação básica. Sim. Mas depois que você montou a básica, você pode variar e fazer o que você quiser. Você vai poder fazer até mais, né? Exatamente. Muito bom. A gente poderia ficar aqui horas a vir falando sobre isso. Porque o assunto é muito legal. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas explicações. E você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua sintonia, sua audiência. Fica aqui o nosso abraço. E semana que vem tem mais Livre Pensamento para você, com Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Você acompanhou o programa Livre Pensamento. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.